Olá, boa noite. Eu tô aqui pra dar um feedback pra Psicologia Nova sobre a mentoria que eu participei agora no começo do ano. Eu não poderia deixar de vir, porque eu fiquei muito feliz com os resultados. Eu consegui colocar muita coisa em prática. Eu nem sabia que eu tinha tanta coisa pra aprender sobre como aprender. E eu vi que realmente fez toda a diferença. Eu sou iniciante, eu tenho pouco tempo que eu estudo pra concurso, mas eu sempre quis já, desde o começo, perceber onde eu tava pecando pra não perder tanto tempo. Que a gente sabe que leva tempo. Então, o máximo de tempo que eu pudesse aproveitar e otimizar, eu queria otimizar. Então, quando eu vi a mentoria, eu quis muito fazer e colocar tudo em prática. Então, eu fui fazer exatamente o que a Alisson dizia. E eu queria... Aí, quero compartilhar com vocês um pouquinho desses ganhos, né? Bom, eu aprendi a fazer mapeamento na banca. Eu nem sabia que isso existia. E assim, depois que eu comecei a fazer, tudo fez mais sentido. Quando você percebe como a banca cobra alguns conteúdos e o que mais cai pra essa banca, por exemplo, você consegue fazer um cronograma. Você montar o seu cronograma de estudos de uma forma muito mais eficaz. Outra coisa. Perceber que... Por exemplo, pelo menos pra mim, né? Em casa é o lugar onde eu procrastino. Então, eu consegui perceber isso na mentoria. Que aqui em casa era o lugar que eu mais procrastinava. Então, eu comecei a procurar um lugar fora da minha casa que eu pudesse estudar, que eu tivesse menos estímulos, né? Que eu tivesse focada naquilo. Uma frase que me marcou muito nessa mentoria era que eu precisava estar em movimento. Eu precisava entrar em movimento. Isso fez muito sentido pra mim, né? Por conta da constância. Então, desde o começo da mentoria, eu comecei a estabelecer metas. Duas horas de manhã, duas horas da tarde. E eu tenho conseguido cumprir. E assim, eu tô muito feliz com isso. Aprendi também sobre revisão, questão e aprendizagem. Então, assim, gente, eu super recomendo mesmo. Super recomendo. Quem puder, faça. Só faça. E sem questionar muito. Coloca, tenta colocar em prática o máximo que você conseguir. Não tenta racionalizar, assim. Ai, mas eu não gosto disso. Faça, tente. Faça dessa forma. E veja quais são os resultados. Porque eu recomendo demais. Viu? É isso. Um abraço. E boa sorte pra todos nós. E boa sorte pra todos nós.